Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um plantão do BC, plantão policial, tô brincando, vamos falar de Sancho, rapidinho sobre o afastamento do Sancho e também sobre o caso do Antony, né, porque eu peguei, espero que o YouTube libere, né, peguei trechos daquele Ricardo Ventura, não minta para mim, não minta para o BC, belezinha? Aí ele tirando algumas conclusões da história, o que já era o que eu já suspeitava, aquele cheiro, aquele cheiro de história mal contada, enfim rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, quem puder se inscrever no canal do BC, ó, futebol nacional, eu agradeço, o link tá aí na descrição, belezinha? Quem puder fortalecer, se torne membro, tô precisando aí de um torcedor do United, pra falar de United, ainda não, depois eu vou soltar os detalhes, ainda vou, depois eu vou soltar os detalhes, ainda tô precisando esquematizar isso melhor, belezinha? Fiquem com o vídeo, fiquem com o vídeo aí, belezinha? E deixa o like, compartilha, é nóis, valeu! Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, eita, que novelinha pra dar pano pra manga do Sancho, hein? Enfim, o United lançou uma nota, Sancho tá afastado, vai treinar separado, para... A sua questão de disciplina está pendente de uma solução, pendente de uma solução disciplinar. Enfim, aí depois saiu que ele se recusou a pedir desculpa. O John Murtor tava tentando aí fazer as pazes, né, agir como cupido, né, de intermediador ali do Terrague com o Sancho, e o Sancho se recusou a pedir desculpa. Ele apagou o tweet, né, eu acho que o Sancho sabe que fez M, só que agora eu acho que ele não quer voltar atrás, né? Eu acho que ainda existe um ressentimento dele com o Terrague, e o Terrague, sendo o disciplinador que ele é, enquanto ele não abaixa a cabeça, eu acho que o Sancho não volta pro time principal. Então, cara, isso aqui, aí você começa a ver que aqueles reports lá de, ah, que talvez ele nunca mais jogue pelo United, parece que ali o negócio tinha muito mais fundo do que se parecia. Eu, particularmente, acho isso aqui exagerado. Eu acho que tinha que disciplinar ele mesmo, multar, deixa aí uns dois, três jogos de molho, mas eventualmente tem que usar, cara, o Sancho é um ativo. Você não pode desistir desse ativo, na minha opinião. Entendeu? Sabe por quê, cara? Eu vou falar, essa aqui é a opinião mais minha mesmo, minha, minha, do BC. Eu já vi o que esse cara é capaz de fazer, velho. Agora, pelo que a gente vê na matéria lá que saiu do The Atlantic, ele já não é de hoje que ele é meio desparafusado, que ele não é tão profissional, né, de dorme demais, se atrasinho. Cara, tudo isso faz parte de uma pontualidade. Faz isso aí no seu trabalho formal pra você ver o que vai acontecer com você. Faz parte, o elenco todo segue, só ele que vai ser imune a isso? Então, quando você treina meia-bomba, ele tá errado, cara. Agora, tirar ele do elenco principal, largar ele, eu acho errado. A não ser que realmente apareça uma proposta muito boa, de uma grana ilegal, que possa permitir o United ir atrás de outro. Aí, beleza. É normal no futebol isso acontecer, isso não é de hoje, né? Não é único no futebol. Agora, afastar ele totalmente, eu sou contra. Porque eu ainda sou muito fã do Sancho do Dótimo, velho. A verdade é essa. Eu sou fã do Sancho do Dótimo. E ele é muito genuíno, a gente não tá falando aqui de um cara de 30 anos, entendeu? Que, não, a gente tá falando de um moleque de 23 anos, 22, 23 anos. Cara, tá longe do auge ainda. Será que ele esqueceu aquele futebol? Então, eu fico assim, cara, e aí? Né? Agora, eu acho que ele tá errado em não pedir desculpa. O que ele fez não foi certo. Levar pro público, os tweets lá. Tanto que ele apagou. Ali ele viu, quando ele apaga aquilo ali, ele viu que algum tipo de merda ele fez. Agora, ele tá se recusando a pedir desculpa. Ele ainda acha que o Terrague errou com ele. Ele ainda acha que tá sendo culpado. Enfim. Enfim. Vamos ver o que é que vai dar isso aí. Se ele vai recuar. Ele agora vai treinar aqui, ó. É, na... Nas instalações das categorias de base. E não vai ser considerado para a seleção do time principal. Enfim, meus amigos. Eu só falo uma coisa pra vocês. O Malt deve voltar contra o Bayer. Contra o Bayer. E agora é a hora do Pelistre. Pelistre time. Mas eu não acho que vai ser Rashford pela esquerda. Acho que Roilund no ataque. E o Garnasho pela direita. Muito provavelmente. Entendeu? Eu acho que o United deve ser isso. Entendeu? Garnasho direita. Bruno Fernandes. Rashford. E Roilund. Casemiro. E Eriksen. Além de quatro ali. Eu não sei como é que ele vai ser. Eu acho que deve ser ainda. Bissaca. Parece que o Lissandro... Parece que tá todo mundo saudável, né? Lissandro, Lindelof e Dallot. Deve ser esse time. Onana. Bissaca. Martínez. Lindelof. Dallot. Casemiro. Eriksen. Pela direita. Garnasho. Bruno Fernandes. Rashford. E o Roilund no ataque. Esse deve ser o time contra o Brighton. E vamos ver. Vamos ver contra o Brighton. E como é que esse time aí se comporta, né? Obviamente. Eu acho que... Realmente, falar publicamente dos problemas mentais, talvez tenha sido vacilo. Mas eu acho que a reação do Sancho foi de fora de proporção. Criou uma crise, uma atenção desnecessária. Enfim. Vamos ver o que isso vai dar. Salve, salve, rapaziada. Eu não sei se esse trecho vai pro ar. Porque eu tô pegando aqui da análise do Ricardo Ventura. Não minta, para mim, do caso do Antony. Tá? Ele viu a entrevista lá da Gabriela. Foi a entrevista aqui da Ingrid Lana. E ele viu também a entrevista que o Antony deu, né? Lá pro Fofocalizando, lá pra Cris Dias. Enfim. Eu também vi as entrevistas todas. Quando começou esse negócio aí do Antony, eu falei. O meu... Eu ia falar uma bestia que ia ser cancelado. Mas, enfim. O que eu tinha comentado aqui com vocês. Cara, essa história não tá bem contada. Algo aí não tá certo. Tem muito desencontro. Eu tô sentindo aí uma certa malícia aí de querer UF o cara. Não sei. E ele veio... E, cara, quando o cara é inocente, o cara geralmente ele vai pra cima. E o Antony... Como até falou o Nutri Ricciardi aqui... Sempre esqueço o nome dele. É... Um salve. É... Cara, o Antony tá se defendendo, velho. O Antony tá... Mesmo alguns prints que até comprometem ele, né, Antony? Ele tá se defendendo, cara. Cara, eu valorizo isso. Enfim. Quando eu fiz aquele vídeo passado do Antony, daquele áudio da Ingrid, falando lá com a menina. O que eu falei até do Antony com a Gabriela. Gente, ó. Independente se... Que as investigações vão dizer se ele bateu ou não. Agrediu, cortou o dedo ou não. Era um relacionamento tóxico. Era um relacionamento doentio. Até dei um aqui de influência e falei. Rapaziada, trilha esse tipo de coisa. Não se envolva. Ó, outra coisa. Vou até falar uma coisa aqui. Isso aqui vai de homem para homem. Se você tá se relacionando com outra pessoa... Eu não vou falar o sexo. E ela começa com um papo muito... FFFF. De muito... Ah... Feminino isso. Feminino aquilo. Dá o pira. Dá o pira. Novamente. Esse negócio aqui do Antony com a Gabriela. Eu sinto muita malícia. Eu tô sentindo que realmente querem F o Antony. Se eu tiver que dar a minha opinião. E opinião não é crime. Ainda aqui no Brasil, né? Eu acho que estão querendo F o Antony. Nesse caso aqui. Tá? Minha opinião. Tá ficando muito claro, aliás. Enfim. Então, gente. Se afastem desse tipo de pessoa. É isso que eu digo pra vocês. Vamos lá. Aí aqui, ó. O Ricardo, ele vai dar as conclusões dele, ó. Olha o que é mais importante aqui. Ele assume que a Tasa tava na mão dela. E por um movimento mecânico dele... Aqui já é a conclusão do vídeo. É bom deixar claro. Ele vê lá o negócio do Antony. A entrevista do Antony, né? Quem quiser ir lá no canal do Ricardo, né? E tal. E ele fala várias e várias vezes aqui. O Ricardo. Era um relacionamento doentio, tóxico, de ambas as partes. Ambas as partes. Tá? Era um relacionamento não saudável. Tá? Vocês quebram por ele ou por ela, mas daí não importa, e cortam o dedo dela. Então, houve um motivo e a gente tem que se preocupar mais com o motivo do que a consequência final. Por quê? Você vê que ele não tá aceitando o comportamento social dela. Ah, tá bebendo demais. Na frente dos amigos, na frente do pai e da mãe. Esse é o ponto que a galera tem que se fixar mais. Você tá entendendo que, mais uma vez, aquilo que eu falei desde o início, ele não aceitava ela como uma companhia social. Mas sim para alguém para transar. E ela não queria ser somente a marmitinha dele. Ela queria ser reconhecida socialmente na família. E isso nunca ia acontecer. E ambos sabiam que isso não ia acontecer. Mas um queria continuar, né? Com a fera ali, com a parte sexual. E a outra queria ser mais do que isso. E ambos chegaram ao início do relacionamento por conta disso. Do sexo. Do sexo, sei lá, que foi prazeroso, gostoso, por mais, blá, blá, blá. Só que com objetivos completamente díspares. Começou completamente errado. E cada um tentou fazer a projeção daquilo que acreditava que era um relacionamento ideal. Vocês entenderam isso? Agora, o que a gente vê em relação a isso? Aí depois ele chora, fala que, pô, não, eu vou conseguir provar, tal, que eu não sou isso que construíram. E realmente, parece que o relacionamento patológico de ambos tá muito bem estabelecido. Tá, chegando ao... Quando ele fala relacionamento patológico, é isso. Relacionamento tóxico, não saudável, doentio. Os pontos dessas agressões e, tipo, chegar no... Do jeito que ela conta, não. Do jeito que ela conta, não. Porque a todo momento você vê que há um mas, há um porém. Há uma edição, há algo que fica comprometido. Há uma edição, há algo que a gente vê que existe ano passado também. Olha aí, olha aí. O que eu falo lá? Essa história não tá bem contada. Uma experiência aí que a gente falou de luta e tudo mais. Aí parece que pode ser uma situação pra eu de vingança, né? Me sentir usada. Ou vou querer tirar uma... Porque agora tá... Novamente. Tão querendo um F o garoto aí. Tão querendo um F. 7 milhões e tal. Pra deixar... Deixa disso. Tipo, vamos fazer um acordo. Me dá 7 milhões e a gente para. Ixa! Eu não só tô sabendo dessa, não. 7... Hum? Não tá aqui quem falou. 7 milhões pra esquecer o assunto. Ah, pá. Você entendeu? Eu não preciso... Não sei mais nada, como eu disse. Depois ele chora e tal. Pegado, né, mais frentes? Pegado. Dizendo que, porra, eu sou um cara simples. Você vê que o relacionamento com a minha esposa é tranquilo. Minha esposa é tal, tal, tal. Mas fez besteirinha. Ela também fez besteirinha. Então, tá muito claro. De novo. O relacionamento patológico tá bem definido. Onde os dois criaram uma coisa que não existia? Sim. Onde os dois tentam se proteger e modificar, assim, as realidades? Sim. Ele atenuando e ela amplificando. Se a gente colocar no meio, vai encontrar a realidade. Relacionamento que ambos buscavam coisas... O que eu falei. Resumindo a treta, era um relacionamento tóxico, ruim, não saudável. Então, merda. É isso. Diferente esse relacionamento que... Agora, quando você parte pra acusar, prender... Lembra da fala dela que ela falou, ah, sei o quê, o United fica escalando o cara. Novamente, você é a vítima, a juíza e você dá a sentença também? Não existe, rapaziada. A justiça tá aí pra isso. Era extremamente naquela gangorra entre tapas e beijos e que isso não é saudável, mas que a gente vê em muitos relacionamentos. Isso chega a ser criminoso? Não. Isso chega a ser não saudável? Sim. Por isso, mais um mês. Cara, não quer, tanto os meninos quanto as meninas, entrar numa situação dessa? Aprenda um pouquinho mais de controle emocional. Aprenda a linguagem silenciosa. Te convido de novo pro congresso. Vem aprender, vem pegar essas sutilezas de você ver aonde você tá entrando, com quem você tá se relacionando. Isso é muito importante, porque olha onde pode terminar, né? Ah, mas eu não sou bilionário, milionário. Mas você pode perder sua tranquilidade, você pode perder sua vida. Você pode realmente chegar em vias de fato de encontrar alguém violento. Tanto homens como mulheres, existem sim pessoas extremamente violentas. Você pode encontrar um narcisista, um psicopata no meio do caminho, aí você tá lascado, né? Que aqui no caso não são, não são nem psicopatas, nem narcisistas, nada disso. Mas são pessoas que buscavam coisas diferentes nos seus parceiros. No caso, eles dois. Aí aquela, ele falando da segunda lá, aquela do áudio lá da ligação. Conhecendo, foi nesse momento, não sei, há uma decepção, há uma decepção. Eu acho que isso aqui, no caso dessa Ingrid aqui, eu acho que ela ficou puta com ele, teve a decepção, daí ela se sentiu usada por ele e tal. Aí ela embarcou na história da primeira. É literalmente ela embarcou na história. Apareceu a Gabriela e ela foi junto com a história. Isso aí também tá muito claro. A decepção existiu, cara. Não sei se vocês chegaram à mesma conclusão que eu. Eu não vou poder falar, não vou poder falar, mas vamos juntar as peças aqui. Houve diálogo com o Antony? Houve. Houve esse diálogo das duas horas da manhã? Eu não consegui ver elementos. Houve um diálogo de decepção? Houve um diálogo de decepção. Aí ela se sentiu decepcionada com ele. Assunto satélite. Chancela. Assunto satélite, chancela. Ah, é outra coisa. Ela falou... Ah, tá aqui, peraí. Deixa eu falar. Bom, senhoras e senhores, escrevam aqui embaixo o que vocês acham. Eu posso chegar até aqui. Eu acho que já deu pra entender algumas coisas aí. Eu acho que a gente vai entender nos próximos capítulos aí. Eu acho que vai ter muito mais coisa em relação a essa... Ó, preste atenção. Presta atenção. Mas seria uma coisa bem interessante se ela mostrasse pra galera aí essa parte formal dessa ida pra lá, pra ela fazer esse câmbio, a passagem, a compra da passagem. Pois é, ela falou que foi fazer um câmbio. Um câmbio, rapaziada. Naquele áudio do Telefone, é, foi 15 horas e tal no vão. Ai, ai. O hotel que ela ficou e tudo mais. Porque isso com certeza, né? Pois é, o Ricardo fala isso. Cara, e aí? Tem como provar esse câmbio aí que você vai fazer lá? Eu tô indo agora, hoje, pra Porto Alegre pra palestrar na convenção de artigos de funerária e tal, tudo mais. E aí sempre é esse diálogo, né? Compra de passagem, onde é que o Ricardo vai ficar? Reserva de hotel. É tudo muito claro. É tudo muito feito por WhatsApp. As reservas são enviadas pelo WhatsApp e tudo mais. Ela deve ter isso aí. Sim, mas é sim. Pessoal, deixa eu correr que eu tô indo lá pra fazer mais um... Pois é. Vai fazer um câmbio misterioso. Enfim, né? É... Novamente, volta aquele... Tudo isso aqui, desses dois aqui, volta aquele negócio. Antony, você é um cabeça de vento. Você é um cabeça de vento. Literalmente. A única conclusão que eu posso chegar nisso tudo, rapaziada, é... O Antony é o cabeça de vento dessa história. Por quê? Vai se relacionar com esse tipo de mulher? Dá nisso. Mas, enfim, rapaziada. O que eu falo pra vocês? Cuidado com mulher que tem muito interesse pro lado. E tem o quê? Cuidado, rapaziada. Cuidado. Gente, tem muita mulher boa por aí. Saibam procurar. Isso é o que eu falo pra vocês. Belezinha? Tchau. Obrigado.